Olá, boa tarde no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da segurança pública Raul Jugman anunciou novos desdobramentos que podem influenciar nas investigações do caso do assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro e do seu motorista Anderson Gomes. A repórter Márcia Fernandes acompanhou a coletiva de imprensa e tem mais detalhes para a gente. Olá, Márcia, boa tarde. Olá, boa tarde, Alessandra, boa tarde a todos que nos acompanham. O ministro Raul Jugman, ministro da segurança pública, falou há pouco com os jornalistas. Ele disse que recebeu um pedido, um requerimento da Procuradoria-Geral da República. A Procuradora-Geral, Raquel Dodd, pediu para que ele, que a Polícia Federal, participe de uma investigação da existência de uma organização criminosa que estaria atrapalhando nas investigações das mortes da vereadora Marielle Franco e também do motorista dela, Anderson Gomes. Essa organização criminosa teria participação de agentes públicos e também de integrantes de milícias. O ministro Raul Jugman comentou sobre isso. Vamos ouvir. Até aqui, nós não tínhamos uma colaboração entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual e a Polícia Estadual continuam levando adiante a investigação do caso Marielle. Está claro isso? Porém, a Procuradoria-Geral da República, com base nesses depoimentos, nessas acusações, de que existe uma organização criminosa integrada por agentes públicos, integrada por milícias, integrada por interesses mais diversos, políticos e assim por diante, para impedir, para obstar, para desviar e não permitir que se elucide o crime da Marielle e do Anderson, então toma esta providência, que é a requisição da Polícia Federal, que investigue esses agentes, esses milicianos, esses todos que estão envolvidos em não permitir que se chegue aos executores e aos mandantes do assassinato, do brutal assassinato da Marielle Franco e do seu motorista. Olha, e o ministro Raul Jugman, ele disse que não há prazo para que essa investigação fique pronta da Polícia Federal e que esse pedido, feito pela Procuradoria-Geral da República, foi feito a partir do depoimento de duas pessoas. Esses dois depoentes, eles vão receber ajuda, vão receber proteção judicial e foi a partir deles que começou essa investigação, vai começar essa investigação da Polícia Federal do caso de Marielle Franco, da morte de Marielle Franco e também de Anderson Gomes. Voltamos com você. Obrigada, Márcia, pelas informações. O governo realizou hoje o leilão da rodovia de integração do Sul. Os trechos leiloados têm 473 quilômetros e atravessam 32 municípios gaúchos. Quem venceu foi a Companhia de Participações em Concessões, que ofereceu a maior tarifa, a menor tarifa básica de pedágio, a R$ 4,30. A empresa terá concessão por 30 anos. São previstos R$ 7,8 bilhões em investimentos. O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, lembrou que o governo trabalha pela abertura de emprego no país. O processo regulatório, o processo de organização, a modelagem, ela vem melhorando. E essa também dá mais um passo no sentido de garantir segurança, de garantir a possibilidade de que nós tenhamos procedimentos que nos deem segurança, que deem não só à população, ao governo, mas, sobretudo, àqueles que precisam desta segurança, da segurança jurídica, das regras claras, para que se sintam seguros nos empreendimentos que fazem, porque todos eles são empreendimentos de longo prazo. O objetivo do programa sempre foi garantir investimentos, porque nós acreditamos, diferentemente daqueles que praticaram a nova matriz econômica, que o que gera emprego é investimento. O que gera emprego é crescimento. O investimento estimula o crescimento e o crescimento gera emprego e cria um ambiente para melhorar a produtividade. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer falou sobre o leilão da rodovia de integração do Sul. O presidente disse que a concessão vai trazer benefícios para a população e gerar desenvolvimento para o país. O presidente destacou ainda a tarifa de pedágio acertada pela empresa, que ficou 40% menos do que o previsto. O presidente Temer destacou também que essa é mais uma iniciativa do PPI e que serão investidos R$ 7,8 bilhões. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal.